Oi, esse daqui é um vídeo que eu tô faz um tempo querendo fazer já Vamos ver se vai dar certo, se vocês vão gostar Em que basicamente é um vídeo que ao invés de eu pegar aqui e contar uma história pra vocês Falar sobre algo que aconteceu Eu vou mostrar alguns documentos Esses documentos podem parecer de vários jeitos E aqui eles vão aparecer como imagens que eram vinculadas na época sobre a gripe espanhola Pra dar uma entretida e mostrar que mesmo em um contexto tão desolador como o da gripe espanhola no Brasil Lá em 1918 dá pra dar alguma risada Eu quero mostrar algumas piadas que acabavam sendo vinculadas sobre isso em algumas revistas humorísticas Pelo seguinte, hoje você acaba vendo uma série de charges ali sobre toda essa questão do coronavírus Sobre o qual não dá pra não falar hoje em dia Ou ainda a gente tem sempre muito legal os memes Você com certeza já viu muitos memes sobre coronavírus Alguns vão pular na sua cabeça na hora que eu tô falando Só que em 1918 Infelizmente pra quem viveu naquela época não existiam memes Então pra dar uma risada você tinha que se contentar com o que apareciam nas revistas Nesse vídeo aqui então eu vou te mostrar algumas imagens engraçadinhas Que apareciam ali na revista chamada Careta Revista Careta era uma revista humorística Então tudo que tinha ali era pra fazer uma piada Embora várias vezes eles acabassem também noticiando Ou seja, era uma revista de humor Mas era uma revista de notícias Mas o tom humorístico tava sempre presente Afinal, num momento você noticiava que uma coisa horrível aconteceu Como por exemplo muitas mortes dentro ali do Rio de Janeiro Num outro momento você mostrava imagens engraçadinhas Mas vamos pra essas imagens pra você ver do que eu tô falando E eu já adianto que Cara, é um humor de 1918 Então talvez nem tudo seja muito engraçado pra você Mas bora lá Primeiro Essa aqui é da revista Careta número 539 Ali de setembro de 1918 no Rio de Janeiro O que ela tá dizendo? Basicamente, ela diz que é um congresso médico E o sábio magro Que ironicamente não é tão magro assim Tá em pé e dizendo Não há motivos para que nos alarmemos Com a moléstia que dia a dia Se espalha e domina essa cidade Segundo os telegramas Um sábio francês espera cartas de túneis Pra descobrir em Paris a vacina da influenza espanhola Esperamos com calma essa descoberta Porque os sobreviventes poderão imunizar-se Quando o mal aparecer Ou seja, basicamente ele tá dizendo Cara, não fica com medo Porque tá aparecendo ali uma cura Tá aparecendo ali uma vacina, na verdade E basicamente ele tá ironizando a galera que tá dizendo Ô pessoal, não precisa ficar com tanto medo Porque se você sobreviver Quando chegar a vacina você dá seu jeito ali Essa aqui é um pouquinho menos política Um pouquinho menos crítica E é mais aquela piada de tiozão bacana dessa época Que basicamente a esposa encontra um cartão dentro do bolso do marido E pergunta que nome é esse Que cartão é esse que eu encontrei no seu bolso Ele tá dizendo não é É uma moça que tá me dando aqui receitas Pra eu enfrentar a gripe espanhola A esposa olha brava O marido ele olha com essa cara de preocupação E o cachorro olha com a cara assustada Cara, isso daqui é aquela mesma imagem que você recebe No WhatsApp, no grupo de família Em que o seu tio tá dizendo Olha só que engraçado Eu traio minha esposa com mulheres gostosas E ela não pode descobrir Hahaha, como eu sou engraçadão Ou seja, o humor boomer existe bem antes dos boomers existirem Essa daqui é ainda mais tosca Esse tipo de humor Em que basicamente aparece uma moça bonita E o rapaz diz Nossa moça, se você for uma enfermeira Eu não ligo de pegar a gripe espanhola Só pra ficar mais perto de você Ou seja, era só aquela gripe bizarra Que tava aparecendo na época Aparecendo pra ilustrar essas piadas toscas de tiozão Em que diziam Nossa moça, como você é muito bonita Queria me relacionar com você Nem que eu tivesse que adoecer e quase morrer pra isso Essa aqui é ainda mais bacana No sentido humor tiozão Em que basicamente a esposa tá dando uma surra no marido Porque isso é muito comum As esposas dão surras em seus maridos Isso acontece o tempo todo Porque ela tá perguntando por que ele não dormiu em casa E ele tá dizendo Não, é porque eu tive com a espanhola Teve com a doença? Não, tava com uma moça espanhola De volta esse humor tiozão muito bacana Só pra mostrar pra vocês Que, cara, isso não é novidade Na nossa época Isso sempre existiu O cachorro sempre olhando assustado As galinhas fugindo E o filho olhando com essa cara assustada Com certeza essa é uma criança Que vai crescer muito saudável E sem nenhum trauma Depois de ver seu pai traindo sua mãe várias vezes E sua mãe espancando o seu pai Aqui uma mais bacana ainda Em que, em meio a toda essa questão De ficar em quarentena Ficar em casa Não poder ir pra escola Uma criança dizendo Viva a espanhola Porque ela deu uma semana inteira De feriado Aqui pra gente Ou seja, de volta Você que tá achando ruim O pessoal que tá em quarentena E tá tratando como férias Não é uma coisa normal de hoje Aconteceu em qualquer período da história Pode ter certeza Que durante a Idade Média Quando a gente teve Nossos belíssimos surtos De peste negra Ou depois Um pouquinho na modernidade Quando isso aconteceu A galera tava muito feliz Por não precisar trabalhar Essa daqui é uma das minhas preferidas Porque tem o melhor tipo De humor tiozão de todos Que é o trocadilho Que basicamente O rapaz pergunta ali Pra essa senhorinha Dona Quitéria Um nome de velhinhas Desde a época Em que as velhinhas Que são velhinhas hoje Não tinham nem nascido A senhora escapou É verdade? Ou seja, é verdade Que a senhora escapou Da gripe espanhola? E ela fala É verdade Porque lá em casa Tinham 19 pessoas doentes E eu não fiquei lá Eu saí Porque a gente tem que evitar Agripamentos Ou seja Tem que evitar Agrupamentos Tem que evitar Agrupamentos Que são lugares Com muitas pessoas Tem que evitar Agripamentos E eu sei Pior que é piada É só eu explicando a piada Mas de volta Esse trocadilho maravilhoso E horrível ao mesmo tempo Outro maravilhoso aqui Que basicamente São médicos Dizendo que Tudo isso é exagero A população Tá em pânico só Só que a revista Ironiza isso Pelo seguinte Muitas revistas Muitos jornais E muitos especialistas Tavam dizendo Não Isso aqui é pânico Isso aqui é histeria Não tem motivo Pra se preocupar Só que o médico Tá dizendo Na minha clínica Eu tive 50 casos fatais Mas todos benignos Pelo seguinte Tavam dizendo Que era uma gripe benigna É a mesma coisa Que dizer que hoje É uma gripe de nada Que é uma gripezinha Só que ele tá dizendo Eu tive 50 casos fatais Mas todos benignos É a mesma coisa Que se hoje O médico dissesse Não Na minha clínica Teve 50 casos fatais 50 pessoas morreram Mas felizmente Foi só uma gripezinha Ou seja Essa daqui Através do humor É uma crítica A uma questão política Que tava acontecendo Na época Essa daqui De volta Aquele motilzão Em que o pai Chega e diz ali Pra mãe Fala pra esse guri Parar de roer as unhas E ela fala Não, deixa ele roer A unha tá suja E roendo a unha Ele limpa a unha O que é muito bacana Pra essa questão de higiene Novamente Um motilzão E uma crítica também A essa questão De você precisar Se higienizar E dizer Cara, a população É porca Elas não tão se higienizando É por isso Que a gripe espanhola É uma preocupação Tão grande aqui Novamente Um maravilhoso Trocadilho De 1918 Em que a filha Diz pro pai Pai, você viu que o Simplício Um belíssimo nome Que infelizmente Caiu em desuso Tá meio cinzento Tá meio amarelado Depois que ficou doente E ele falou É verdade Afinal ele tá grispálido Um trocadilho belíssimo Entre gripado E pálido Grispálido Veja só que coisa maravilhosa Não se fazem mais trocadilhos Como antigamente Felizmente E aqui A última revista Que a gente vai ver Revista de número 552 Em que basicamente Alguém pergunta Você sabe se o novo presidente No caso O presidente Rodrigues Alves Que tinha sido eleito Há pouco E assumiria No ano seguinte Ele vai fazer Alguns melhoramentos Materiais E isso que respondem Primeiro Ele vai se cuidar Porque ele precisa Tratar da saúde dele Ironicamente O presidente Rodrigues Alves Morre de gripe espanhola Algumas semanas Aqui depois Que essa revista É veiculada Ou seja Basicamente Isso aqui tá dizendo O presidente Tá cheio de coisas Pra fazer Mas antes Antes de fazer Qualquer outra Ele tem que cuidar Da saúde dele Bem Esse aqui foi um vídeo rápido Foi um vídeo pra eu Contar a história Da época Através Aqui de umas imagens Eu procurei Deixar Nesse vídeo Só umas imagens Mais engraçadinhas Só piadas Só imagens Humorísticas Da época Pra dar Ali uma levantada No clima Que infelizmente Não tá Muito bacana Aqui nesse momento Espero que você tenha gostado Espero que na medida do possível Você tenha rido Desse belíssimo humor Que eu mostrei E como esse é um tipo De vídeo novo Aqui no canal Que eu quero fazer Cada vez mais Se você gostou Diz aqui pra mim Diz que tipo de vídeos Assim você quer Que eu faça E bem Deixe seu comentário Curta Compartilhe esse vídeo Se inscreva Se você ainda não é inscrito E de resto A gente se vê Na semana que vem Um abraço